Quem tem intolerância e restrições alimentares ou é adepto a uma alimentação mais saudável e equilibrada tem dificuldades em encontrar pratos diferenciados. Para atender esse público, uma pizzaria em Taubaté possui um cardápio bastante inclusivo, com mais de 28 sabores. A franquia veio do Rio de Janeiro e já vem fazendo bastante sucesso aqui na região. Pizzas para quem quer emagrecer ou para quem tem restrições alimentares. Achou estranho? Mas é verdade, aqui tem até pizza doce. Essa pizzaria é a primeira do Vale do Paraíba e a segunda do Estado de São Paulo a oferecer um cardápio inclusivo para todos os tipos de clientes. celíacos, veganos, intolerantes à lactose, diabéticos ou simplesmente para os que querem uma alimentação mais saudável e equilibrada. Quando eu indico para os meus pacientes, eu ainda brinco que não é uma escapada da dieta porque tem diversas opções de pizza, de composição. E essa composição auxilia muito na reeducação alimentar. Então você pega alguém que está acostumado a comer uma pizza tradicional, com trigo, fermento, que acaba te estufando quando você vê a composição da pizza da Bituê, ela é muito leve em todos os sentidos. Ela tem uma composição muito interessante em relação a fibras, ela dá mais saciedade, tendo menos calorias e até mesmo carboidrato, que é o caso da pizza com a massa de couve-flor. Então ela ajuda tanto no emagrecimento, para quem está numa dieta com menor teor de carboidrato mesmo, uma low carb, uma cetogênica, quanto para pacientes que estão tratando diabetes, resistência à insulina. Ela é bem legal. Nesta cozinha não entra nenhum ingrediente com glúten. Ao todo, são 28 sabores de pizzas. Essa, por exemplo, é uma das mais pedidas. Metade camarão, metade filé mignon. Nós temos algumas opções que atendem ao público que busca uma hipertrofia, que são os recheios mais proteicos, onde tem os recheios que levam frango, ovo e carne. Os recheios slim, que são aqueles que buscam por um emagrecimento, são os que levam os vegetais. Os recheios veganos, que atendem ao público vegetariano e aos veganos, que levam a mussarela, castanha de caju. E os tradicionais, que é uma pizza aí numa teoria mais tradicional, porém numa pegada mais light. Mussarela light, catupiry light, calabresa light, tudo reduzido em gorduras. Marcia e o marido Renan conheceram a franquia de pizzas fitness no Rio de Janeiro. A ideia veio através da necessidade mesmo da gente encontrar um negócio para tocarmos juntos, para sermos parceiros não só na vida, mas nos negócios também. E essa ideia veio, da Bituê, né, veio por conta dessa diferença mesmo, em poder destacar na região e no mercado um produto tão diferente assim. São quatro opções de massas. Sete grãos e cacau 100% para a pizza de chocolate, couve-flor, batata doce e a enriquecida com proteínas para as pizzas salgadas. Muitas vezes até a pessoa chega da academia e já está com aquela vontade, tipo, ah, é à noite, eu estou com meu marido e quero comer uma comida diferente. Ela tem a opção de pegar massa proteica, já ajuda na recuperação muscular depois do treino, pega uma pizza com ingredientes melhores também, um franguinho desfiado, tomatinho. Então isso ajuda muito no psicológico de estou comendo uma comida diferente e também ajuda na saúde, porque ela está fazendo uma recuperação muscular, é como se ela estivesse comendo todos os ingredientes que ela precisasse sem sair do plano. A pizzaria abriu há seis meses e está vendendo em média 150 unidades por semana. O delivery representa cerca de 80% dos pedidos. A franquia ainda oferece sete tipos de saladas aos clientes e atende também na hora do almoço. Você tem a opção de pedir uma mini pizza em horário de almoço, das 11 às 2 da tarde, ou uma saladinha. Temos sete opções de salada, sendo de folhas, proteicas, tem opções de macarrão sem glúten também, com um atum que fica muito saborosa. E isso faz com que você não saia da dieta e tenha praticidade sempre em suas mãos. Legenda Adriana Zanotto